Escute todas as músicas em ordem de lançamento. Link na descrição. O Atos que era um demônio que nasceu no céu, um celestial. Mas seu pai escolheu a terra ao descer. E com insatisfação e uma arma na mão, não hesitaria em... Pois um bebê não tem perdão, sem misericórdia. Setadas minhas cordas, vem se descojar. Fico sem sorte, pra cair duro é somente a morte. Família Don Quixote, reputa sua zela. Então por que pensou que eu permitia? Pra traição é sem perdão. Então, irmão, me entregue a fruta da operação. Não, é uma pena. Vivo daqui, não sairá. Pirralhos, trem, também bate. Por que eu deveria ligar? Todas as suas recompensas, de mim não vão ganhar. Você é fraco, e fraco não tem jeito de escolher. Como morreu, então apenas morro calado. Não, eu era tia, eu sou o pé da minha frente. Piratinha de somente, senão eu vou arrancar. Não, vou permitir desaglorite. Alguém que nem você, uma não é pra que usar. Vou esmagar seus sonhos dolos, de se tornar. Tão presos na gaiola, nenhum de vocês vai escapar. De mim não vou passar. É o fim da linha. Amor de um bebê, não tem perdão. Sem dizer e corte a citar nas minhas cordas. Sempre desruça. Fico sem sorte. Pra traidor, é só vem te amar. Amor de um bebê, não tem perdão. Sem dizer e corte a citar nas minhas cordas. Sempre desruça. E você só tem pra traidor. É somente a morte. O bem no mal é decidido. Por quem está no topo. Quem vai esperar no mar? Que a outra não vai alcançar. Diga que tem o bebê, que tem o mar e de oa. Que eles vão afanar.